No dia 25 nós temos uma lua nova e no dia 26 que a gente vier aqui, esse bonitão aqui, o gigante gasoso, Júpiter, entra em oposição. Então, para você aproveitar ele no seu máximo brilho, aproveite o dia 26 de setembro, porque aí é onde acontece a oposição de Júpiter. Então, assim como os outros, se eu voltar aqui, quando a gente encontra uma oposição, é o Sol se pôr em um lado, você tem ali o Sol se pondo de um lado, houve o pôr do Sol, do outro lado aqui a gente tem o planetão Júpiter nascendo. Com isso, é ótimo. E para quem faz astrofotografias de planetas, você que tem seu telescópio, que gosta de fotografar os planetinhas, aproveite especialmente esse dia também, 26 de setembro, para você conseguir capturar bastante coisas legais aí, aproveitar bastante Júpiter, capturar suas luas galileanas, né? Então, ir o Europa, Caliço, Ganímedes, aproveitar com uma verdadeira qualidade. E com isso, acredito eu que a gente fecha aqui os principais eventos astronômicos do mês de setembro de 2022. Vai ser um mês bem legal, com bastante conjunções, nenhuma chuva de meteoros assim, outstanding, né? Fora da curva. Mas, essas conjunções são muito legais, vai ser um mês bom para se aproveitar ainda a temporada da Via Láctea. Um mês legal para a longa exposição, para a gente já brincar, além da temporada da Via Láctea, você que tiver uma noite inteira para aproveitar, numa mesma noite fotografar o centro da Via Láctea e fotografar Órion, por exemplo, eu acho isso fantástico. Para a astrofotografia de paisagens, eu ainda acho que o mês de setembro é um mês fantástico também, um dos melhores meses para você ter essa versatilidade de objetos e assuntos. Então, independente do lugar que você se encontra, que você tiver, você vai conseguir ter uma variedade de objetos e regiões para você poder fotografar. Então, mês de setembro, na minha opinião, é um saldo positivíssimo aí, a gente tem que aproveitar bastante, principalmente a gente que gosta de astrofotografia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho